Olá, eu sou o Tiago Gomidi e está começando agora mais um Entender Direito, um programa da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça que traz a debate temas de grande relevância da legislação infraconstitucional brasileira e que fazem parte da rotina de julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. Comigo aqui está Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima? Oi, Tiago, tudo bem comigo? Muito bom estarmos aqui novamente, especialmente contando com a companhia de todos aí do outro lado. Tiago, hoje nós vamos falar sobre um importante marco para a proteção de crianças e adolescentes. A Lei 13.431 de 2017, que trata do depoimento especial e da escuta especializada e também regulamenta a forma pela qual crianças e adolescentes em situação de violência devem ser ouvidos. É isso mesmo, Fátima, e os nossos convidados de hoje já estão aqui. É o juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávio Schmidt, que além de trabalhar com o tema na prática diária, também é autor de livro sobre esse assunto. Dr. Flávio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Tiago, olá, Fátima, olá, professora e doutora Sandra. É um prazer estar com vocês nesse programa que é difundido o Brasil todo, Entender Direito. E nossa outra convidada, como já antecipado pelo doutor Flávio, é Sandra Muriel Zanetti, que é mestre doutoranda em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela também é graduada em direito e a administração pela Unesc de Criciúma, advogada, professora, pesquisadora do NEJUSCA, Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais da Criança e do Adolescente e do Núcleo de Pesquisa de Direito e Fraternidade do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, professora Sandra. Obrigado, Fátima. Olá, Tiago. Gostaria de agradecer pela oportunidade, cumprimentar o doutor Flávio e vamos fazer um excelente programa hoje no Entender Direito. Pois bem, professora Sandra, antes de entrarmos então na lei propriamente dita, eu gostaria que você nos ajudasse a contextualizar a importância da chegada dessa norma. Que tipo de situações de sofrimento continuado eram submetidos, crianças e adolescentes, vítimas de violência antes dessa mudança de paradigma? Então, para começar a contextualizar, eu vou contar um pouco da história que vem lá. É impossível falar de depoimento especial sem falar do magistrado José Antônio César Daltué, que ingressou lá na magistratura em Santa Maria. E em um dos seus primeiros dias de trabalho, ele nos conta que precisou ouvir uma menina de sete anos, que é suposta vítima de abuso sexual. E ele relata, com bastante humildade, que pelo despreparo do próprio sistema de justiça, foi impossível escutar essa menina. Ele ainda recorda que ela estava muito desconfortável, não parava sentada na cadeira e de nada conseguiu retirar, né? Nenhum relato. E o mais frustrante para ele foi que, nesse dia da audiência, ele, na verdade, teve que soltar o preso, liberar o preso que estava preso preventivamente. Tem um outro relato dele também, de uma adolescente de 12 anos, e que o profissional fez uma pergunta totalmente descabida à adolescente na audiência, e mesmo sendo indeferida pelo juízo, como disse o magistrado, o mal já estava feito, né? Então, essas situações onde crianças e adolescentes, elas são colocadas ali como um instrumento de produção de prova e, muitas vezes, gerando uma certa, uma chamada revitimização, é justamente isso que a lei veio para combater, né? Então, é importante que essa lei aqui, a gente entenda que a lei, a ideia básica dela é erradicar esse amadorismo, né? Nesse atendimento dessa complexidade, nessa demanda difícil, muitas vezes, vezes, que é a que a criança se encontra sendo vítima ou testemunha de violência, e muitas vezes uma violência intrafamiliar, né? O que aí potencializa toda essa situação. Então, a ideia básica da lei é justamente essa, e veio aí essa preocupação, que lá em 2003, começou aí com o magistrado da Autuer, com depoimento sem dano, e chega em 2017, com a lei do depoimento especial. Doutor Flávio, antes da lei 13.431 de 2017, já havia algum protocolo específico para a escuta de crianças e adolescentes em procedimentos judiciais? Quais foram, então, os caminhos percorridos até a concretização da lei? Nós não tínhamos um procedimento específico envolvendo a escuta protegida das nossas crianças e adolescentes antes da lei 13.431. Como bem colocou na resposta anterior da professora Sandra, para nós entendermos como isso tudo aconteceu, nós temos que voltar um pouco lá no passado, que é a história da própria lei. Quando o desembargador da Autuer, lá em 2003, deu um basta, disse, chega, não quero mais ouvir crianças e adolescentes vítimas naquela época da violência sexual, ele acabou, então, criando um mecanismo próprio para ouvir essas crianças. E foi quando, então, ele descobriu uma tese de doutorado da da Conterrânea, porque eu sou gaúcho, né? Da doutora Veleda, que é uma promotora que, carinhosamente, nós chamamos a mãe do depoimento especial. Ela tinha escrito uma tese sobre a escuta protegida das crianças vítimas de violência sexual. A partir dali, deu-se um start para buscar elementos. Foi quando, então, em 2010, o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº 30, acabou por recomendar aos tribunais do país que fosse aplicada uma metodologia, já fazendo referência ao depoimento sem dano na época, para proteger essas crianças. E aí, na sequência, juntamente com outros atores, entre eles a instituição Scheidrud, que é da rainha da Suécia, que, por sua vez, ela é brasileira, Silvia, acabou, juntamente com o CNJ, criando, então, um mecanismo para aperfeiçoar essa escuta. Brasil afora, Brasil afora, nós temos vários outros protocolos existentes, né? Não é nenhum nem dois, são vários. E aí, nós podemos citar alguns países que adotam, como Estados Unidos, Israel, Argentina, que adotam outros tipos de protocolos. Só que esse protocolo é adaptado para a sua realidade. Quando chegado no Brasil, então, a necessidade de estruturar essa escuta protegida, foi quando, então, vários atores se reuniram para, então, difundir um protocolo específico, que foi criado, então, o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, que, por sua vez, em 2010, foi efetivado após a Resolução 299 de 2019. E aí, então, criou-se para o sistema de justiça a aplicação obrigatória da escuta através dessa metodologia. Bem, a Lei 13.431 disciplina que crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas em situação de violência devem ser entrevistadas e ouvidas por meio de escuta especializada e o depoimento especial. Professora Sandra, poderia nos explicar o que é e como funciona essa escuta especializada? Em que situações ela é aplicada e quais os profissionais que estão envolvidos nesse processo? Então, Tiago, primeiramente, é importante a gente frisar que a lei, ela institui, basicamente, duas formas, e essas duas formas são igualmente válidas, para a coleta de prova junto à criança e adolescente vítima ou testemunha de violência. Daí a gente fala de violência aqui, violência sexual, violência psicológica, violência física, violência institucional também, que a lei criou esse termo, muito bem-vindo, até achei, né? Então, ela institui duas formas igualmente válidas, o depoimento especial, que eu acredito que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, e da escuta especializada, que foi a sua pergunta. Então, a escuta especializada, ela está lá num artigo da lei, a própria lei, ela conceitua a escuta especializada como sendo o procedimento de entrevista sobre situação de violência com a criança ou adolescente perante o órgão da rede de proteção. Então, primeiro, ela é uma entrevista, e aqui a escuta especializada não tem fins terapêuticos, isso é uma primeira ponderação que a gente deve fazer. Ela não é terapia, ela não é uma escuta que vai lá na psicanálise, psicologia, ela aqui é uma entrevista com profissionais da rede de proteção. E quem é essa rede de proteção, essa rede de promoção? Ela é essa rede formada por profissionais da educação, da saúde, dos conselhos tutelares, dos serviços de assistência social, entre outras. Então, essa é a importância, a escuta é uma entrevista, ou seja, a criança será ouvida, e como bem disse o doutor Flávio, através de um protocolo, esse protocolo que foi escolhido pelo Brasil, e ele bem falou que foi um trabalho aí em várias mãos, com o CNJ, com o Conselho Nacional de Justiça, com o Fundo das Nações Unidas para a Infância do Brasil, o Omicef, e com a Childhood, dentre vários modelos, foi feito o protocolo brasileiro de entrevista forense, que foi lançado no ano de 2020, foi em julho de 2020. Então, através desse protocolo, esses profissionais que fazem, que compõem a rede de proteção, irão fazer essa entrevista, essa escuta. E ela é especializada, porque todos esses profissionais terão que fazer uma capacitação, terão que saber como funciona e como aplicar esse protocolo na entrevista. Então, a escuta nada mais é do que essa entrevista realizada perante a rede de proteção. Quais são os profissionais? Os profissionais da educação, da saúde, conselhos tutelares, os assistentes sociais, então, de toda a rede. Bom, já sabendo um pouquinho aí sobre o que é a escuta especializada, doutor Flávio, eu gostaria, então, que o senhor nos ajudasse a compreender ali o que é do depoimento especial e como é que se dá a aplicação. Pois bem, o depoimento especial, a definição legal é muito simples, é um procedimento judicial para oitiva das crianças e adolescentes pela autoridade competente perante a justiça, o sistema de justiça. Isso pode ocorrer tanto em sede de delegacia de polícia, quanto no procedimento judicial. E como a Lei 13.431, ela definiu quatro, especificamente, quatro tipos de violência, como colocou a professora Sandra, a sexual, a física, psicológica e institucional, então, o depoimento especial pode ser realizado em qualquer vara, seja cível, seja criminal, seja da infância e juventude, e também pode ocorrer a sua oitiva em sede de autoridade policial. Como que se procede isso? Hoje, nós podemos ter um depoimento especial que a gente chama de incidental, ou seja, a ação já está em andamento, surge a necessidade pela notícia da violência, seja ela qual uma das quatro mencionadas, e a partir daí, então, nós vamos, dentro do processo, fazer a escuta dessa criança de forma protegida, através do depoimento especial. Agora, tem casos que a própria lei obriga que esse depoimento especial seja realizado através de um procedimento específico chamado cautelar de produção antecipada de provas. Quais são os casos que se tornam obrigatórios hoje para esse procedimento? O primeiro diz respeito à criança menor de sete anos ou todas as vítimas de violência sexual. Aí, obrigatoriamente, nós temos que realizar a escuta protegida dessa criança ou desse adolescente, seja ele vítima ou testemunha, através desse procedimento chamado cautelar de produção antecipada de provas. Professora Sandra, e onde é que devem ser tomados esses depoimentos? A lei fala em um ambiente acolhedor. É necessária a criação de uma sala especial, então, nas delegacias? Ou esse depoimento pode ser tomado na casa do adolescente e da criança? A lei, ela fala nesse ambiente acolhedor e existe uma resolução do CNJ 299 de 2019 que também fala desses espaços, né? Não só na delegacia, como no próprio fórum, nas comarcas, também há de se ter esse espaço adequado. O que seria esse espaço adequado? Então, todas as comarcas, todas as delegacias, elas têm que resguardar esse espaço para que a narrativa da criança possa ser dada de forma segura, protegida e acolhedora. Então, tem que ser um ambiente apropriado, assim, a gente falando em espaço imobiliário, material necessário para entrevista, também conforme as técnicas ali, as recomendações técnicas que o protocolo exige, o protocolo que a gente falou que foi escolhido, né? O protocolo brasileiro de entrevista forense. Então, todos os tribunais estaduais, federais, eles tiveram um prazo aí para se adaptar com esses ambientes acolhedores. Ela será, esse ambiente, como disse, além de imobiliário, também terá que ter todo esse aparato técnico, porque, por exemplo, em sede de um procedimento já instaurado, de uma lide já instaurada, esse depoimento, ele será transmitido online para a sala de audiência, onde o juízo ficará conectado com o entrevistado, até porque existe aí a necessidade de se ter essa transparência inerente à ampla defesa do imputado, do acusado. Então, é importante que tenha essa tecnologia adequada, também os mobiliários adequados, e, principalmente, aí, o que eu acho que é muito importante, profissionais, né, que devem prioritariamente ser do quadro de servidores da respectiva unidade, treinados e capacitados. Inclusive, também, os magistrados, eu acho que o doutor também participou, né, deve ter participado de várias capacitações, porque essas capacitações, elas têm que ser contínuas, né, continuada. E seria isso, não é em qualquer lugar, de qualquer jeito, como era feito anteriormente, né, Essa lei veio justamente para delimitar espaço profissional para que a criança ou o adolescente se sinta protegido, não se sinta constrangido, não se sinta coagido. Ela tem que se sentir em um ambiente seguro para poder relatar, muitas vezes, coisas horrorosas, né, ou o que ela viu, ou o que ela sofreu. Bom, agora eu queria saber se algum de vocês já acompanhou ou ficou sabendo de alguma situação na qual, por causa da gravidade do trauma, os especialistas envolvidos descartaram a possibilidade de entrevistar uma vítima em razão dos prejuízos psicológicos que reviver aquela história, de repente, poderia trazer. Professora Sandra, pode responder primeiro. Então, eu não atuo diretamente ligada ao sistema de justiça nesse sentido, mas eu tive conhecimento de 32 sentenças, até pela minha tese de doutorado, que é acerca do tema, que foram ouvidas às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O que eu pude perceber é, nessas 32 oitivas de depoimentos especiais, três delas eram de violência sexual. Em duas delas, as crianças não falaram nada. Então, é importante destacar que, mesmo a criança indo até o local, sendo, se ela não falar, ela não será obrigada. Eu creio que a violência sexual, que é a mais impactante, até para os terapeutas, até para o psicólogo, para o psicanalista, muitas vezes, eles não conseguem que a criança verbalize. Eles, de certa forma, fazem desenhos, algo lúdico, brincadeiras, porque, diante desse trauma, essa fala, com certeza, como falou bem o doutor, há um dano, né? Há um dano colateral, há uma reivitimização. Então, eu não sentenciei nenhum caso, a não ser, nessas sentenças que eu estou estudando, em que duas, dois depoimentos não puderam ser colhidos porque, realmente, pelo trauma, a criança não conseguia verbalizar. Então, é muito importante, aí, garantir, também, esse direito ao silêncio, né? De não prestar depoimento, talvez até, um pouco antes, né? Não chegar até o depoimento, mas preservar essa criança quando ela não está preparada. Eu creio que, em muitos casos, o direito aí é de não, de silenciar, né? De não falar. E isso é importante respeitar. Doutor Flávio, e o senhor? Já tomou algum conhecimento, né? Já tomou conhecimento desse tipo de situação? Afinal de contas, o senhor, enquanto juiz, não deve ser nada fácil em casos, por exemplo, nos quais aquele depoimento seria imprescindível em busca de responsabilizar, de encontrar o culpado. Não deve ser fácil, aí, lidar com esse tipo de situação, né? Sem dúvida. Antes de qualquer coisa, a gente tem que esclarecer que esse tipo de violência, principalmente a violência sexual, ela sempre ocorre em lugares onde não há testemunhas. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de obter elementos de provas, além da fala da própria criança. Uma coisa há de ser dita em face do questionamento é que a Lei 13.431, ela criou o sistema de garantias e direitos a essas crianças, especificamente com relação à questão da sua escuta protegida. Como bem colocado pela professora e doutora Sandra, a criança, além do direito ao silêncio assegurado na própria lei, ela tem o direito de falar e muitas das vezes elas precisam falar, porque são traumas que elas não conseguem retirar da sua personalidade sem que haja o desdobramento da sua fala para com um terceiro da sua confiança. E é esse o objetivo da norma. Portanto, que a lei fala que quando nós aplicamos e interpretamos a lei, nós devemos fazer com um fim social a que ela se destina, que é o acolhimento e a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. No que diz respeito ao trauma vivenciado, eu sempre falo o seguinte, para nós que somos operadores do direito, é extremamente difícil, complicado e complexo nós examinarmos essa violência que é sofrida ou vivenciada por uma criança ou adolescente que está em formação de personalidade. Então, diante de tudo isso, quando, e aí a minha rede é muito integrada e deve ser integrada em qualquer nível do sistema de justiça, tem que haver a sua proteção. Se a equipe técnica entender, e isso é possível com antecedência que o trauma é maior do que a própria o interesse da criança em falar, há obrigação por parte de todos os integrantes a todos do sistema de justiça protegê-la, acolher e proteger essa criança. Então, eu tive vários casos já de não realização do depoimento especial, justamente porque eu iria agravar ainda mais a situação existente naquela pequena criança ou naquele adolescente, porque eu ia reviver e isso causaria o que a gente chama de uma violência secundária, porque nós estaríamos alimentando na memória dela aquilo que ela não quer mais falar, o que ela nunca quis falar. Então, por isso que nós devemos respeitar, se for necessário, o direito ao seu silêncio, ainda que seja de forma indireta, percebendo que a sua vida poderá causar um mal maior que é a revitimização, inclusive considerada como violência institucional. Se me permite, eu só gostaria de acrescentar que, veja, o doutor Flávio com certeza é um profissional capacitado, gabaritado, né, doutor Flávio? Então, quiçá todos os magistrados, todos os servidores que estão envolvidos nessa questão tivessem essa sensibilidade, porque é justamente isso que a lei pede, essa sensibilidade, essa capacitação para entender que muitas vezes não é o momento, não é o momento que eu não posso fazer isso com essa criança ou adolescente, de levá-la até o tribunal, mesmo que seja um ambiente acolhedor, mesmo que tudo esteja perfeito, ela não está no seu momento, ela ainda está sob uma forte, um forte trauma e precisa do tempo para que ela possa verbalizar isso, né, então é muito importante, eu considero fundamental aí essa capacitação, essa sensibilidade de quem está envolvido com essas formas de violência contra a criança e o adolescente, perfeito, seu doutor Flávio, isso é, para mim, muito gratificante enquanto estudiosa, enquanto defensora do direito da criança, perceber essa sensibilidade nos magistrados e nos outros profissionais do sistema de justiça. Eu gostaria de fazer a complementação, já que nós estamos tentando trazer um fato, um fato concreto, eu, recentemente, eu tive um depoimento especial de uma adolescente que ela tentou o auto-extermínio por conta da violência sexual contra ela, praticada por dois adultos, e ela tinha 14 anos de idade. Diante dessa violência, nós tivemos dificuldade, a minha equipe trabalhou nos bastidores para ver se ela teria condições de vir narrar. O que me emocionou naquele depoimento, na nossa condução do nosso trabalho, é ao final do depoimento especial, ela quis me conhecer, ela quis conversar comigo, sabem para quê? Apenas para me dar um abraço de agradecimento por aquilo que nós estávamos proporcionando para ela naquele momento. A partir dali, ela começou uma vida nova e nós acompanhamos ela. Então, essa sensibilidade, todos os atores do sistema de justiça devem priorizar. É por isso que a lei está aí para ser cumprida, para ser atendida, ser executada, mas ter a sensibilidade do acolhimento da proteção que elas, muitas das vezes, por suas condições de vulnerabilidade, acabam sofrendo ainda mais com essa questão. Ok. Doutor Flávio, e desde 2010, o senhor já aplica a metodologia do depoimento especial na comarca de Muzambinho, em Minas Gerais, não é? Poderia nos explicar, então, como é esse atendimento na prática, desde o primeiro atendimento prestado a essa criança ou adolescente? Eu comecei, realmente eu comecei em 2009, para ser bem preciso, onde eu tinha um núcleo familiar de quatro crianças, a menor abusada pelo próprio pai, aos quatro anos, e ele era um menino. Foi quando esse menino entrou na sala, no colo da mãe, para ser ouvido sobre aquele abuso cometido pelo próprio pai. E eu teria que ouvir os irmãos na sequência. Aquilo ali já me causou um constrangimento muito grande, um pouco a linha revoltado, essa é a palavra certa, desde o início, desde quando eu tomei conhecimento do que era ouvir uma criança, um adolescente, vítima de violência, seja ela qual for. A partir dali, como lá atrás do desembargador do Alto É, eu dei um basta. Eu dei um basta e disse que nunca mais eu ouviria nenhum tipo de criança ou adolescente vítima de qualquer tipo de violência, porque nós não tínhamos condições de colher um depoimento de uma criança naquela circunstância, ainda mais sendo vítima de um abuso sexual. Então, a partir dali, nós demos cabo a essa iniciativa pioneira aqui em Minas Gerais e com toda a equipe técnica que faz parte da minha rede de proteção do meu município, acabamos, então, desenvolvendo essa metodologia aqui na época chamada Depoimento Sem Dando. Hoje, a minha equipe, quando eu recepciono essa criança, toda a estrutura do fórum, toda, sem exceção, desde o vigia até aquele serviço geral, que são as nossas faxineiras, elas já sabem, porque eu marco pela parte da manhã, para que o conforto daquela criança ou daquele adolescente seja o melhor possível. Então, a minha equipe faz a recepção, eu mostro a sala onde ela vai ser ouvida, eu mostro a sala de audiência, a gente dá todo o aporte para quem acompanha essa criança, para que ela se sinta à vontade conosco. Isso já cria uma empatia muito favorável de confiança, o que a gente chama tecnicamente na sequência de rapor. Porque quando a gente entrar no protocolo propriamente dito da entrevista, aquela pessoa que recepcionou, a nossa equipe técnica que recepcionou aquela criança ou adolescente, nós temos confiança nela. Aí, quando a gente começa, então, o depoimento propriamente dito, nós temos a grande vantagem de colher as informações necessárias pelo qual a criança ali se encontra. E o mais importante, como no caso relatado por mim há poucos dias com relação à questão envolvendo essa adolescente que pediu um abraço meu, é que nós, no fechamento, nós protegemos essas crianças, nós damos os devidos encaminhamentos para ela, para a sua família e para todo o núcleo envolvendo aquele pesar daqueles fatos. Doutor Flávio, e como é que têm sido realizadas as audiências de depoimento especial neste período de pandemia? Será que o protocolo para o ITIVA de depoimento especial prevê a modalidade virtual? Então, essa é uma discussão que começou lá em março do ano passado, quando então foi reconhecido pela OMS a pandemia mundial. Então, o que que nós começamos a debater, e aí eu estou falando nós, porque todos os que se especializaram nesse assunto começaram a debater a nível nacional, ouvir essas crianças vítimas, crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência por videoconferência. Então, nós, doutrinadores, entendemos que não era possível. Por que que não era possível? Pelo fato de que a criança, ela tem o direito de falar como foi dito, como ela tem o direito também de permanecer em silêncio. Isso são garantias asseguradas a ela pela lei. Entretanto, na maioria das vezes, e aí eu me reporto a uma fala minha anterior, é no sentido de que boa parte ocorre intrafamiliar, a violência intrafamiliar. Então, nós não temos como, por exemplo, pedir para que um adulto dentro da residência dela abra um webcam para que aquela criança transmita para o entrevistador as suas declarações. Porque a gente não sabe se por trás daquela câmera não existe ali uma coação velada, uma ameaça velada. E a gente nem sabe se aquela própria pessoa que está filmando não seja a pessoa que está sendo investigada ou que poderia ser investigada. E aí, a gente conseguiu trabalhar com o Conselho Nacional de Justiça que, recentemente, lançou, editou, perdão, a Resolução 329 e lá no seu artigo 18 está prevendo que, não havendo a segurança de que a criança ou adolescente sofra qualquer tipo de violação dos seus direitos, não deve ser realizado o depoimento especial através de videoconferência. O que pode, sim, acontecer é a criança ou adolescente ir até uma unidade do fórum ou da delegacia e lá, por exemplo, ela ser entrevistada pessoalmente e de lá ser transmitida em tempo real para qualquer canal aonde que estejam magistrados, advogados, enfim, por videoconferência. Inclusive, mais um ato normativo do Conselho Nacional de Justiça, que é a Recomendação 88 de 2021, flexibilizou bastante a metodologia de aplicação de videoconferência durante esse período de não execução de toda a estrutura do depoimento nos estados do país. Bem, professora Sandra, continuando, então, a nossa entrevista, em relação à família, como é que fica? A gente sabe que em uma situação de violência nunca faz, nunca é feita uma única vítima só, né? Isso afeta toda uma cadeia em volta. A Lei 13.431, ela também prevê alguma assistência para o núcleo familiar? Então, Tiago, como bem disse o doutor Flávio, as violências sofridas por criança e adolescente, infelizmente, eu digo infelizmente porque o lugar onde era para se sentir segura, né? Muitas vezes é o lugar onde os direitos fundamentais delas não são resguardados. É intrafamiliar, então, além de sofrer violência, ela sofre de violência de pessoas que deveriam protegê-las e, com certeza, toda família, seja família nuclear, extensa, sofre junto, até porque conhecem o agressor, né? Conhecem o agressor. E a lei, ela fala, sim, ela fala dessa proteção, dessa assistência ao núcleo familiar. Então, ela diz que tanto a União, quanto o Estado, o Distrito Federal e o município, aqui ela fala, poderão estabelecer no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, alguns procedimentos para garantir aí essa assistência. No meu entender, quando a lei fala em poderão, aqui a gente tem que ler deverão. Então, ela fala de elaboração do plano individual e familiar de atendimento, sempre valorizando aí a participação da criança e do adolescente e sempre que é possível, como, né, por conta de que muitas vezes a violência vem da própria família, né, os vínculos familiares. Então, é necessário aí um esforço dessa rede de individualizar esses planos. Isso já não é uma novidade, já está no estatuto, mas ela reforça essa importância de zelar por intervenções, porque a gente está muito acostumado em, ah, ninguém se mete, eu sempre brinco nas minhas aulas de direito de família e tem aquele ditado, em briga de marido, mulher, não se mete, mulher. Ah, a criança está apanhando porque fez algum... Isso não... A gente tem que deixar de compreender isso como uma forma de proteção à criança. Na verdade, o que ocorre, a gente tem que meter colher, seja o Estado, seja a sociedade, né? Se direitos fundamentais de criança e adolescente não estão sendo resguardados, é preciso uma intervenção. E na família, há que ter esse cuidado de proteção e elaboração desse plano para toda a família. Então, como eu disse, quando possível, é importante zelar para que essa intervenção seja a mínima possível, mas há de acontecer. Também essa necessidade que essa intervenção preserve os vínculos. Antes, era comum você retirar a criança ou adolescente que sofria essa violência da casa. Hoje, o Estatuto diz, não, quem tem que sair, quem tem que ser afastado é o agressor, né? A criança, ela tem que permanecer nesse núcleo, nessa convivência familiar. Então, é importante eu identificar se o agressor é da família, quem tem que ser afastado é o agressor. Se a família é vulnerável, eu tenho que fazer um plano individual para essa família. Porque, com certeza, não só a criança, e a adolescente nessa situação fica vulnerável, como os demais membros da família também. Como disse, é impossível não afetar toda a extensão da família. Então, é primordial que a rede de proteção tenha esse olhar para a família também. Inclusive, nessas famílias onde crianças e adolescentes são vítimas ou testemunhas de violência. doutor Flávio, e o que acontece se não for realizado o depoimento especial quando, por lei, ele deveria ter ocorrido? A Lei 13.431, ela prevê a obrigatoriedade da oitiva das nossas crianças e adolescentes, sejam elas vítimas ou testemunhas, de qualquer uma das violências previstas na própria lei através da escuta protegida, que é o depoimento especial. A sua não realização da escuta nos termos da própria legislação pode acarretar sanções, porque a própria lei prevê, lá no seu artigo 4º, que é obrigatório o cumprimento integral de todo o seu normativo sob pena de aplicações de sanção. Então, neste caso, caso não haja a realização por parte de quem quer que seja para a escuta protegida dessas crianças, desses adolescentes, pode incorrer em sanções. Além disso, se porventura vir a acontecer o fato dessa natureza, nós temos entendido que pode haver reflexo na produção da prova, justamente porque vai ser questionado que não houve o cumprimento por parte da Lei 13.431, e isso pode causar um prejuízo muito grande com relação à investigação envolvendo essa conduta, seja cível ou penalmente protegida. Dr. Flávio, cabe indenização contra o Estado quando essa lei não é cumprida? A questão envolvendo a responsabilização estatal por conta de um não cumprimento da Lei 431, primeiro a gente tem que informar que é um princípio constitucional o direito da ação. A pretensão subjetiva pública pode ser acionada a qualquer momento porque é um direito do cidadão. No que diz respeito ao questionamento se essa criança ou esse adolescente não forem ouvidos através do depoimento especial, pode sim ocorrer o reflexo de uma ação. até porque a própria lei no seu artigo quinto prevê que cabe à criança adolescente o direito à reparação seja cível, criminal ou até administrativa. Então, nesse caso, não tendo ocorrido o depoimento e se restar comprovado o constrangimento por parte desse núcleo familiar ou da própria criança, pode sim ensejar uma indenização em face do Estado por conta dessa negativa de assegurar os direitos a ela pertinente à escuta protegida. Professora Sandra, e no caso de uma mãe, um pai ou um responsável por uma criança que tenha sido vítima de violência e que acha que é melhor para preservá-la não tocando aí no assunto para evitar a exposição dela a tantas pessoas, como lidar com a situação dessas? O que falar para o pai, ou a mãe ou o responsável em uma situação dessas? Há procedimentos ou técnicas, digamos, técnicas padrão, né, para que os profissionais lidem com isso? Olha, essa é uma pergunta bastante complicada porque pai e mãe são os responsáveis, né, eu até acredito que, claro, eles têm de certa forma que preservar a criança, mas eu, com a capacitação, eu vejo que com a capacitação, por exemplo, o doutor Flávio disse, toda a equipe dele pronta para acolher essa criança e acolher também esses pais porque eles, provável, que não vão negar ou vão, não vão concordar em expor a criança por conta de achar que ela vai ser novamente, vai surgir uma revitimização dessa criança. agora, se ela perceber que naquele ambiente, esse ambiente é acolhedor, esses profissionais estão capacitados, eu acho que aí já é um descomplicador, né, já poderia fazer com que esse pai e essa mãe mudasse esse seu posicionamento. Só que, mesmo assim, é importante, eu já vinha falando isso antes, às vezes, não é só o pai ou a sua mãe, é o adolescente ou a criança que também não está no seu tempo, né, então é importante que eu respeite esse tempo e a gente está falando aí de responsabilização porque essa lei, inclusive, trouxe essa violência como uma das formas de violência, a violência institucional. Então, é importante que a sensibilidade, volto a dizer, é importante a sensibilidade dos operadores, todo o sistema de justiça ou mesmo da rede de proteção, a sensibilidade para com a criança, para com seus pais e entender que, muitas vezes, eu não vou conseguir tirar esse depoimento à força. Agora, eu acredito que, se com a equipe capacitada, com servidores capacitados, com ambiente acolhedor, com muita empatia, não seria convencer, mas seria, eu teria essa autorização desse pai, desse responsável e também da criança para que ela se sinta acolhida, se sinta respeitada, se sinta protegida e consiga aí relatar o que lhe ocorreu. Diante do questionamento, nós temos que ver duas situações bem claras quando envolve uma narrativa de que os pais não pretendem que o seu filho ou a sua filha preste esclarecimentos. Como eu disse anteriormente, os índices obtidos através do DISC-100 nos assustam que boa parte dessa violência ocorre dentro do lar. Então, nós temos que perceber, primeiramente, se essa narrativa do não querer que o seu filho faça comunicado dessa violência ou faça declarações dessa violência, não esteja vinculado na tentativa de esconder essa violência. Porque, às vezes, e na maioria das vezes, a vulnerabilidade é tão grande que o próprio, a própria pessoa que não quer fazer a declaração é o próprio abusador. Então, ele não faz questão que aquilo venha à tona, porque ele acaba impedindo que aquela criança ou adolescente venha a falar. Na outra parte, às vezes, a pessoa não é o violentador, mas, por conta do violentador ser o arrimo de família, acabam também protegendo e tentando esconder. Nesses casos, há necessidade da intervenção do sistema de justiça para que haja, sim, a exploração no que diz respeito à fala dessa criança. De que sentido? Se nós percebermos que ali está havendo um conflito entre os pais ou os representantes legais e a criança e a adolescente, faça necessário, quem sabe, até o que a gente chama tecnicamente, nomear um curador à lide para que faça essa representação ou siga acompanhando essa criança e a adolescente. Na outra ponta, que seria a segunda alternativa, eu entendo que muitas vezes está envolvido vergonha perante a sociedade porque os pais não querem que o seu filho ou a sua filha seja exposta porque aquilo ali ocorreu num núcleo familiar fechado ou através de um fato que eles não querem expor a criança e, nesse caso, aí sim, como disse muito bem a professora Sandra, nesse caso, a equipe técnica tem que intervir porque, nessa hipótese, também, não há possibilidade de nós não levarmos a cabo a investigação dessa violência. Por quê? Porque é interesse do Estado obter ou a probabilidade da certeza envolvendo isso para punir aqueles que cometeram a violência em face de uma criança ou de um adolescente. Doutor Flávio, e como que o judiciário vem se ajustando a essa realidade do depoimento especial? É possível afirmar que há uma resposta positiva quanto à criação de espaços físicos adequados e apoio de profissionais devidamente habilitados e qualificados para atuarem nessas hipóteses? Sem dúvida. O Conselho Nacional de Justiça, através da resolução antes referida a 299 de 2019, ela já estruturou o sistema de justiça para que seja aplicado nesse sentido, a começar pela qualificação dos seus profissionais. Claro que o Brasil é um país com extensão continental, então a disparidade de cultura é muito grande. No meu estado, onde eu atuo atualmente, Minas Gerais, nós temos uma, a gente pode dizer, uma aberrância entre o norte do estado, que faz divisa com a Bahia, que é extremamente pobre, e o sul, onde há uma condição mais favorável. Então, nós, que temos 853 municípios e 297 comarcas, eu posso dizer, como integrante da Coordenação da Infância e Juventude do meu estado, como membro integrante, nós enfrentamos dificuldades. Eu penso isso no Brasil todo. Aqueles estados com mais condições financeiras por suas dotações de orçamentar, se tornam mais fácil a aplicação e execução. Agora, nos estados que não têm esse privilégio de recursos, acaba dificultando. mas o Conselho Nacional de Justiça, principalmente com essa última recomendação, que é a no 88, permitiu que nós possamos, então, fazer adequações à realidade. O que antes havia uma estrutura toda de espaço físico, de equipamentos, hoje, facilitou para que a gente possa aplicar de forma mais simples, mas nunca deixar de ouvir as nossas crianças adolescentes sem a devida proteção. Bom, agora eu gostaria de saber a opinião de ambos sobre o que ainda precisamos melhorar em relação ao depoimento especial e à escuta especializada. O doutor Flávio mencionou essa questão orçamentária de alguns estados que têm mais recursos para promover ou, digamos assim, colocar em prática essa lei. Gostaria de começar pelo senhor, doutor Flávio. Eu entendo e essa é uma dificuldade que eu tenho muito grande. Eu sou formador de formadores pela minha escola. A partir da escola da Infam, que a gente passou a ser qualificado para poder fazer o treinamento dos colegas mineiros, o que eu enfrento, infelizmente, eu posso falar isso e aí eu estou falando porque nós também somos instrutores em outros estados, é a dificuldade para fazer com que os atores do sistema de justiça entendam, tenham a sensibilidade para a aplicação do depoimento especial. É necessário que nós possamos, juntos, fazer com que haja a efetiva aplicação da Lei 13.431. Nós enfrentamos ainda muitos, tanto da resistência da área técnica que alguns não querem realizar a entrevista porque dizem que não são pessoas que devam fazer aquilo, como também na outra parte os profissionais do direito e muitos deles sem a devida qualificação querendo aplicar aquela metodologia que já não existe mais. E aí começam aqueles embates desnecessários e quem sofre é a criança ou o adolescente. porque, no mais, quanto à estruturação, embora lá no início houve um prazo determinado para que fosse cumprida a execução e implementação do depoimento, hoje foi relativizado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. Então, permite que nós façamos as adaptações necessárias para que isso possa ser colocado em prática. Mas, acima de tudo e principalmente, o mais importante é a sensibilidade de todos os atores do sistema de justiça e entender o que é a escuta protegida. Esse é, no meu modo de entender, o maior desafio que nós temos para com a lei 13.431. Professora Sandra, e na sua opinião? Bom, como a gente vem falando aqui, sem dúvida, a lei é um avanço. Eu acredito que seja algo que decorreu desde, vejam, desde 2003, um projeto de Sem Dano até 2017, com a promulgação da lei, com todo esse aparato, toda essa capacitação do judiciário, sem dúvida alguma, essa lei foi um avanço, né, os procedimentos aqui estão sendo implementados, mas, como bem disse, nosso país existe vários problemas, assim, né, podemos dizer, e também a questão da mudança, toda mudança aí, ela gera, de certa forma, uma resistência, então, eu acredito que, volto a dizer aqui, na capacitação dos profissionais, e entender essa criança, daí a gente vai lá no artigo 227 da Constituição, entender essa criança e esse adolescente como sujeitos de direito, e eles têm prioridades absolutas, né, de todos esses direitos fundamentais, é importante que o Estado, também a sociedade, também a família, possam dar prioridade, como, como assusta os números de violência, seja sexual, seja física, psicológica, contra essas crianças, então, eu venho aqui fazer um alerta que essa lei não é só, somente, né, sobre o depoimento especial, que é o nosso assunto principal, não é sobre escuta protegida, mas também a proteção dessas crianças, de toda essa forma de violência, eu só sinto que ainda, ainda falta a rede de proteção abrir esses olhos, né, abrir os olhos para essa lei, porque essa lei, ela cria um microsistema, um sistema de garantias, ela cria um microsistema, e os municípios, dos estados, eles têm que dar conta de criar esses fluxos, não só encaminhamentos, encaminhamentos, né, mas que realmente acolham, que protejam, não só a criança, como a sua família, muitas vezes, né, então, há ainda essa, no meu entender, essa defasagem, podemos assim dizer, da aplicação da lei, em que pese, eu acredito, pelo que eu posso observar aqui no meu estado, que a implementação do depoimento especial, a gente vê, eu estou acompanhando de perto, por conta da minha tese, e que há um esforço do sistema de justiça, eu não vejo esse mesmo esforço, ainda, da rede de proteção, talvez é o próximo passo, mas que tem que ser dado, né, para a proteção da nossa criança, nosso adolescente, que é sujeito de direito, que tem absoluta prioridade, e que é necessário respeitar a sua condição, aí, peculiar de pessoa em desenvolvimento. Aqui, o tempo é fundamental, então, né, que seja aí, visto, essas, essas implementações, com a urgência e a necessidade, dentro da absoluta prioridade, que tem a criança e o adolescente. bem, infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa, mas a gente espera que a lei de depoimentos especiais tenha ficado mais clara para você, que acompanhou, até agora, a nossa conversa de hoje. Nós conversamos com o Flávio Schmidt, a quem eu agradeço muito pela participação no nosso programa. Foi um prazer muito grande da minha parte, quero agradecer a companhia de Fátima, de Tiago, da professora e advogada doutora Sandra. Foi um prazer estar com vocês nesse momento. Professora Sandra Muriel Zanetti, muito obrigada também por participar aqui do nosso programa, dessa nossa conversa na Entender Direito. Obrigado, Fátima. Obrigado, Tiago. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Também agradeço a participação do doutor Flávio. Eu também gostaria aqui de deixar registrado e quem se interessa pelo assunto do direito da criança, acompanhe o Nejuska da UPSC, que é o Núcleo de Estudo Jurídico e Social da Criança e do Adolescente, presidido aí pela professora Josiane Rose Pedri Veronese, que é minha orientadora e que aquele espaço também está aberto para os educadores. Mais uma vez, muito obrigada. Bem, e a gente vai ficando por aqui, lembrando que o Entender Direito está na programação da TV Justiça no canal do STJ no YouTube e também em podcast nas plataformas de sua preferência. Até a próxima. Tchau, tchau. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.